A colisão envolvendo o automóvel e uma motocicleta aconteceu nesta manhã por volta das 10 horas e 20 minutos na rua Frederico Esguarize, no bairro Industrial, em Pato Branco. O seate do Corpo de Bombeiros foi acionado e atendeu o motociclista, que sofreu alguns ferimentos e foi encaminhada à unidade de pronto atendimento. No Fox, ninguém ficou ferido.